Ei, ei, tá gravando? Vamos embora então É pô lá na casa, desce devagarinho Tô apaixonado nesse teu macetinho Olha pra minha cara e joga de ladinho Filma sustenta, hoje tem presente Foi no baile da raba que eu me apaixonei De leve, teve um sentimento Mas foi coisa breve Filma sustenta, sustenta, sustenta Filma sustenta, sustenta, sustenta Olha pra minha cara e joga de ladinho Filma sustenta, sustenta, sustenta Filma sustenta, sustenta, sustenta Olha pra minha cara e joga de ladinho Foi no baile da raba que eu me apaixonei De leve, teve um sentimento Mas foi coisa breve Foi no baile da raba que eu me apaixonei Foi ser eu E olha lá Fudeu mais uma que vai estourar no canal da R10 O Pinta Bum